Jornal do Rádio, apresentação César Marra. Olá, hoje é terça-feira, primeiro de novembro, neste momento no alto do Jardim Curitiba, região noroeste de Goiânia, temperatura na casa dos vinte e dois graus. Depois de fortes chuvas na tarde dessa segunda-feira, vários bairros ficaram sem energia elétrica na região noroeste de Goiânia. Reclamações dos consumidores é que ligam na Enion e dizem que enviará a equipe que nunca chega. Segundo o Inep, foram registrados ventos de setenta quilômetros por hora no bairro da Vitória e também no Jardim Curitiba. Vila Nova e Real Noroeste se enfrentam nesta terça-feira em jogo único das quartas de finais da Copa Verde. A bola rola às sete e meia da noite no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. E você pode ouvir esta partida com os craques da notícia na Difusora Goiânia AM 640. A Prefeitura de Goiânia iniciou a reforma do cemitério parque localizado na região do setor Urias Magalhães. O investimento aproxima de seis milhões. Os trabalhos incluem reconstrução do muro e da calçada, além da reforma da sede administrativa, capela, ossário, banheiros dos visitantes e vestiário dos funcionários. A reforma deve ser concluída em seis meses. Mais informações acesse portal noroeste de Goiânia ponto com. Você ouviu Jornal do Rádio Apresentação César Marra.